No período de 18 de agosto a 4 de setembro, os departamentos deverão definir quais as disciplinas serão ofertadas no ensino remoto emergencial. Então, durante esse tempo, os departamentos farão as reuniões para decisão sobre essas disciplinas ou haverá a possibilidade de consulta aos órgãos colegiados, seja o colegiado do curso, o núcleo docente estruturante, o conselho de unidade, para que essa definição das disciplinas que serão ofertadas no ensino remoto emergencial seja muito balizada e que, de fato, sejam disciplinas que atendam às características desse formato de ensino. Depois dessa decisão, os chefes de departamento devem acessar o SIGA para informar quais são essas disciplinas que serão ofertadas e, no caso das disciplinas teórico-práticas, também indicar se haverá oferta da disciplina com toda a carga teórica e prática ou se haverá desmembramento dessa carga horária. No dia 10 de setembro, o último prazo para a digitação do horário linear para essas disciplinas que serão oferecidas no formato do ensino remoto emergencial. E no dia 11 haverá a divulgação desses horários para que os estudantes tenham acesso a essa informação e depois fazerem a sua opção pela matrícula na disciplina ou não. A divulgação desse horário ocorre no SIGA. Do período de 12 a 16 de setembro, os estudantes terão a possibilidade de fazer a opção pelas disciplinas em que manterão a sua matrícula para o ensino remoto emergencial. Então, nesse período, o estudante deve abrir o SIGA e fazer a opção por manter a matrícula, trancar ou cancelar essas disciplinas que ele havia escolhido lá no início do ano. Depois de confirmada a matrícula na disciplina, o estudante também deverá assinar um termo de liberação do uso de voz e imagem para gravação das aulas síncronas que porventura ocorrerem nas disciplinas. Porque essa gravação ficará disponível para acesso futuro do mesmo estudante que participou da atividade ou de outros estudantes que não tiveram possibilidade de cursar aquele momento ao vivo. No período de 16 a 30 de setembro, será o período de ajuste de matrícula pelos coordenadores de curso. Nesse momento, os coordenadores poderão fazer o cancelamento de matrículas que porventura o estudante ainda tenha mantido e que depois percebeu que não é possível cursar a disciplina, mas também o coordenador poderá realizar novas matrículas para os estudantes de acordo com as vagas que forem disponibilizadas. Esse atendimento para o ajuste de matrícula, ele será todo virtual e cada coordenação de curso, organizará o melhor mecanismo para esse atendimento, os meios de comunicação e as plataformas que serão utilizadas. No dia 21 de setembro, teremos a retomada do calendário acadêmico com o ensino remoto emergencial. Então, todos os estudantes deverão acessar a plataforma virtual de acordo com o que for indicado que a disciplina está registrada, seja no Moodle ou no Google, para ter acesso às atividades e todo o plano de curso que o professor disponibilizará para a disciplina no formato remoto. No período de 21 a 24 de setembro, haverá a possibilidade de pedir dispensa de disciplinas pelos estudantes concluentes e pelos estudantes ingressantes dos cursos. O estudante que tiver esta necessidade, ele deve recorrer do campo de juiz de fora à central de atendimentos e no campus de governador Valadares, as secretarias das unidades. Todo esse atendimento será feito por e-mail. O dia 2 de outubro é o prazo final para o pedido de destrancamento do curso para os estudantes que estejam com essa matrícula trancada. É muita atenção nessa questão, porque o dia 2 é o prazo final. Durante todo esse tempo, de hoje até o dia 2, o estudante pode fazer esse requerimento. E aí, no campus de juiz de fora, será na central de atendimentos e no campus de governador Valadares, nas unidades, nas secretarias dos cursos. Também esse atendimento será feito por e-mail. No período de 14 a 17 de outubro, haverá a possibilidade dos estudantes formandos fazerem a inscrição para a colação de grau referente ao semestre 2020.1. Essa solicitação será feita no SIGA. No dia 15 de outubro, é o último dia para a solicitação de trancamento de disciplinas pelos estudantes. Esse pedido será feito no SIGA. E aí, o estudante recorre ao SIGA e faz o pedido de trancamento de disciplina, que ele, porventura, tenha feito a opção para manter a matrícula no ensino remoto emergencial e, ao longo desse tempo, do dia 21 de setembro até o dia 15 de outubro, ele percebeu que foi inviável esta escolha. Então, ele tem a possibilidade de fazer o pedido de trancamento de curso. No dia 15 de outubro, também será o último prazo para os departamentos definirem pela oferta da disciplina no semestre letivo no formato remoto emergencial. Esse prazo até o dia 15 de outubro ficou estendido para que os departamentos tivessem mais tempo para fazer essa decisão para aquelas disciplinas em que, inicialmente, havia essa indicação para o ensino remoto emergencial, mas que a prática acabou levando para outra situação, causando mais dificuldades para o desenvolvimento da disciplina e para a aprendizagem dos estudantes. Então, nesse dia 15 de outubro, é o prazo final para que seja feito o cancelamento da oferta das disciplinas pelos departamentos. No dia 27 de novembro, é o último dia letivo do semestre acadêmico referente ao período 2020.1. É o encerramento das atividades para esse período no ensino remoto emergencial. O dia 30 de novembro é o último dia para o lançamento das notas referentes àquelas disciplinas que foram oferecidas no ensino remoto emergencial para o semestre 2020.1. Tudo.